Fala boludos, e hoje eu estou aqui com dribles para se aprender. Antes de começar o vídeo eu quero a ajuda de vocês para bater, os meninos estão quase batendo 300 mil inscritos. Então eu queria muito de coração que vocês ajudassem, eles sempre me ajudam, então eu queria muito fazer isso por eles. Vamos ajudar eles a baterem 300k. Vamos lá galera, por favor, vamos chegar lá e se inscrever no nosso canal. Também já se inscreveu quem não é inscrito aqui né Raquel? É verdade, quem não é inscrito aqui ainda também, já se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa seu like. Meta de 8 mil likes para esse vídeo, quero ver esse vídeo bater 8 mil likes. Bem mais, vai subir, vai subir, vai subir, 8 mil é mais. É isso aí, então vamos lá. A gente trouxe hoje, o Wagner estava me contando, o Wagner é um hacker da internet e do futebol, sabe de tudo. Então hoje eu vou contar para vocês por que o Felipe Coutinho corta a chuteira dele e por que o Modric jogou a final da Copa do Mundo com a chuteira rasgada, cortada. Essa é verdade. O primeiro foi o Coutinho no Liverpool, ele pegou a chuteira e fez um buraco aqui ó, enquadrado, porque ele disse que estava sentindo uma lesão. E a gente testou, a gente fez isso na chuteira e fica mais solto mesmo. Foi isso que ele quis, ele quis que ficasse solto o pé e não ficasse incomodando na hora do jogo. Foi uma coisa rotineira, eu vou só falar para você, cara, não faça isso em casa, tá? Eles ganham chuteira para Dedell, então é uma coisa assim que eles são patrocinados, tem tudo certinho para eles, então não faça isso em casa. Não vai desperdiçar a chuteira assim ó, que nem eles fizeram. Foi para conteúdo para vocês, olha como esse vídeo vale like, hein? Só por isso, se eles merecem, que você se inscreva no canal dele. Então aí ele chegou e fez isso por causa do incômodo da chuteira, estava incomodando e ele fez. Nos próximos jogos ele tirou, não estava mais com isso, mas foi uma coisa amomentante. Ele estava machucado o pé dele e estava incomodando essa parte, porque querendo ou não, essa parte encosta, né? Então imagina, você está com uma parte lesionada e fica tocando. Será que era bolha? Eu já tive bolha aqui, vocês já tiveram? Já, já, é horrível. Minha primeira bolha foi no calcanhar. Nossa, eu lembro que eu comprei aquela total magia, falei, nossa, vomitar, né? Que é a época dos galácticos. Falei, vou chegar na casa, assim, todo mundo vai pagar a palavra para a minha chuteira, porque eu vou meter golaço. Primeiro dia que eu usei a chuteira, eu saí com umas 5 bolhas no pé e a maioria era aqui atrás, porque era muito duro, né? Foi uma época que eu estava com problema no calcanhar e naquele momento que foi rápido, a única coisa que eu tinha a fazer era isso. Depois a Nike fez uma chuteira que era mais suave na parte do calcanhar, onde depois disso eu não tive mais nenhum problema. Então aí estava incomodando ele. E o Modric não foi diferente, ele já tinha feito isso no Real Madrid e repetiu na final da Copa do Mundo. Então calma aí, gente, ele vai contar o mistério do Modric na final da Copa do Mundo. Então, preste atenção, o Modric estava com uma lesão e ele cortou a Mercurial Vapor dele, porque ele estava se sentindo incomodado. Então na final que a França ganhou, o Modric estava com a chuteira cortada. Observação, ele ganhou como o melhor da Copa do Mundo com a chuteira cortada. Lesionado. Então você aí que está com a sua chuteira furada, não é desculpa, entendeu? Chuteira não faz jogador, ela ajuda, mas só depende de você treinar bastante e ir atrás, né? É, sem dúvida nenhuma. Por que ele tinha machucado? Você sabe mais detalhes sobre isso? Eu li em uma reportagem que tinha um pisado no pé dele e aí inchou o pé dele. O que aconteceu? Quando ele colocava a chuteira, ficava apertando demais. Então ele cortou aqui para não ficar em cima, entendeu? Dá uma aliviada. Isso foi uma coisa momentânea, sabe? Pisão no jogo, imagina. Você já tomou um pisão? Imagina com aquele escravo. Pisou, inchou, aí para colocar a chuteira fica difícil. Aí ele deu uma cortadinha para ficar mais suave e conseguir jogar em uma boa na final. Tá vendo? E tem gente aí reclamando que o pé está doendo, tipo eu. Ah, eu estou com o pé também comprido. Ah, não. Ele tem motivo. Ele está com o ligamento comprido. É, mas... Estamos trazendo o vídeo para vocês. Merece like ou não merece? Mesmo assim, já merece muito mais like e muito mais speed, só porque ele está machucado e está gravando o vídeo aqui. Mas vale ressaltar também, gente, quando o Coutinho cortou a chuteira, A Nike, para não ficar, tipo, todo jogo ele jogando enquanto ele estava machucado com a chuteira cortada, ela deu uma alterada no calcanhar da chuteira para não ficar pegando o calcanhar dele e não ficar, tipo, feio para a marca, né? Ele jogando com a chuteira cortada, né? Não tem dúvida nenhuma, porque isso deve ter uma grande influência para a marca, né? Tipo, por que o cara está jogando com a chuteira furada? Será que a chuteira não é boa, né? Então, foi esses motivos, principalmente, de lesão. Ninguém esperava e todo mundo ficou meio assustado. Falou, que cara do seu, está cortado? Todo mundo ficou nessa dúvida e foi lesão. Fui pesquisar, todo mundo ficou nessa dúvida, mas conseguiram The Mirror, teve alguns jornais que soltaram essas notícias. Entendeu, Raquel? Isso aí! Agora eu estou informada, eu estou informada, vocês de casa também estão informados, meninos mitaram nas informações aqui, tem muito vídeo top no canal deles, vídeos viralizados, eu estou sempre acompanhando, viu? Até a roupa, eu roubo as ideias, tudo do canal deles. Olha, 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 olha o vivo, olha o vivo. Olha a informação aqui. Brincadeira, gente. A gente sempre tenta variar o conteúdo. E tipo, na hora que eu vi que eles entendiam e sabiam o motivo, eu falei assim, não, gente, vem cá, Drives, para se aprender, me falar, me contar, porque a gente quer saber dos bastidores também, né? Agora eles também sabem tudo isso. Muito obrigado, Raquel, por ter trazido a gente. Imagina. E aí está agora tudo para vocês, vocês entendendo tudinho, né? Então, ó, meta de 300 mil inscritos no canal deles. Vamos ajudar, eles vieram aqui gravar comigo nesse frio. Então, ó, dá essa moral, vai lá no canal deles. Já se inscreve aqui no canal também, deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Falou. Olha. E aí 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 Vamos lá.